Música Boa noite a todos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus Damos início a presente sessão ordinária Peço aos senhores vereadores e senhoras vereadoras Que coloquem a presença no tablet Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada Presidente Marcos Gasparito, primeira secretária Professora Cris Vicente, Claudinha do Povo Vereadores, público que nos acompanha aqui da nossa galeria Os nossos trabalhos desta noite Aqueles que nos acompanham em casa através da TV Cama Do portal Mais Tupã Aos nossos funcionários Boa noite a todos Quero fazer uma leitura Segundo o regimento desta casa O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Palavra do Senhor Coloco em discussão as atas das sessões camaradas do dia 28 de 8 de 2023 Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos de diversos Da diretoria de ensino região de Tupã Resposta, a moção de autoria do vereador Lucas Satano Da secretaria estadual de agricultura e abastecimento Resposta, a propositura de autoria do vereador Elian, pastor Elianzer Da Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã Acerte, convide para a solenidade de abertura do 17º Nipom Fest de Tupã E da Prefeitura Municipal, convide para a inauguração da pista de caminhada da Vila Marajoara Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras Não há, senhor presidente Solicita ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal Prefeito Caminha Casa, projeto de lei 49-2023 Autoriza abertura de crédito adicional especial de 200 mil reais Objetivando o custeio emergencial de serviços de atenção especializada à saúde Com recursos repassados pelo Ministério de Estado da Saúde e da outras providências Projeto de lei 50-2023 Alterna a redação da emenda e do parágrafo 5º do artigo 5º da lei 5.157 Sobre debates e votação em pautas do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial da Estância Turística de Tupã e da outras providências Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes De acordo com o ato da mesa, número 20 barra 2021 As leituras das indicações de número 375 a 386 de 2023 Será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes Dispensadas as leituras das indicações Solicita ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre Não há inscritos para esta noite, seu presidente Não havendo inscritos para o pronunciamento da tribuna livre Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções Apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras De autoria do vereador Eduardo Aquiri da Mito Subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches Moção 121-2023 Manifesta congratulações aos responsáveis pelo Terço dos Homens de Tupã Em razão do dia nacional do Terço dos Homens comemorado em 8 de setembro Em discussão a moção número 121 barra 2023 De autoria do vereador Eduardo Aquiri da Mito Subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches Ninguém querendo discutir Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem Gostaria de solicitar ao vereador a autor a possibilidade de subscrever a moção É regimental? Está aberto a todos os vereadores Peço também que subscreva também, tá? Continua em discussão a moção número 121 barra 2023 De autoria do vereador Eduardo Aquiri da Mito Subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favoráveis O permaneça como estão Aprovado por todos Moção 122-203 De autoria do vereador Alexandre Descombate Subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches Manifesta apoio ao substitutivo Apresentado pelo relator da Comissão de Ciência e Tecnologia Do Senado Federal Senador astronauta Marcos Pontes Ao projeto de lei 2838 de 2020 Que amplia os benefícios fiscais Para empresas que investirem em pesquisa E desenvolvimento tecnológico Em discussão a moção número 122 barra 2023 De autoria do vereador Alexandre Escovate Subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favoráveis Permaneça como estão Aprovado por todos Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há, senhor presidente. Dando sequência a esta sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação nesta sessão. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras escritas. Solicito ao secretário que proceda à leitura solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, o vereador Augusto Fresnera Torres. Com a palavra vereador Ninha, vossa excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, vereadoras, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, amigos e imprensa, telespectadores da TV Cama, TV do Povo, boa noite. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho de uma indicação que eu fiz para a nossa deputada Marta Costa, do nosso partido PSD, estive lá presente no gabinete dela e ela prontamente atendeu o meu pedido e falou com a e falou com a voz dela que vai atender o meu pedido e vai mandar a verba aqui para a nossa cidade. Então gostaria já de prontamente que passasse o vídeo aí, depois eu comento depois do vídeo. Olá, meus queridos irmãos de Tupã, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje eu tive a alegria de receber aqui em nosso gabinete o nosso querido pastor José Junco e o nosso vereador Ninhão. Estamos hoje tratando de várias coisas muito interessantes e importantes para a nossa querida cidade de Tupã. Estamos fazendo aqui algumas parcerias, né vereador? E nós estamos aqui, vamos direcionar algumas verbas para a melhoria da qualidade de vida aí da nossa cidade. Estou com muita saudade de vocês, breve, se Deus quiser, estaremos aí com vocês. Muito obrigada, pastor, muito obrigada, vereador. Uma alegria para o meu coração estar com vocês. Também estou muito feliz, para mim hoje é um dia ímpar estar aqui sendo recepcionada pela nossa deputada Marta Costa e o nosso pastor presidente José Junco. Então para mim é um dia muito de alegria e quero já agradecer a nossa deputada Marta Costa por ter esse coração direcionado aos anseios da população de Tupã para que a nossa população tenha uma melhor qualidade de vida. Então veio aqui vários pedidos aqui e com certeza a deputada já sinalizou que vai enviar essa verba para a nossa cidade. Então muito obrigado deputada Marta Costa por ser a pessoa tão bondosa, tão carinhosa e essa recepção aqui no seu gabinete é muito boa. Eu gostei muito e quero agradecer por tudo que você fez por nós aqui. Para mim o pastor José Junco. Estamos juntos. Estamos juntos. Então aí eu estive lá no gabinete e prontamente ela atendeu o meu pedido e foi quatro pedidos. Foi o pedido da passarela da Jacanã com Santa Adélia que é um pedido meu já antigo reivindicação antiga dos moradores ali que as crianças ali atravessam por dentro da linha e ali é um lugar perigoso, cobras, bichos peçonhentos então as crianças podem ser picadas por um bicho lá. Então tem que ser uma passarelinha para que as crianças tenham mais segurança na travessia. Outro pedido de um UTI móvel para Santa Casa de Itupã. O terceiro pedido de 150 mil para a Casa dos Velhos de Itupã para a compra de camas hospitalar, móvel que ali tem cama de cimento não dá para distanciar uma da outra. A pessoa está com gripe uma pessoa de idade com gripe com qualquer tipo de infecção pode pegar um no outro então tendo a cama móvel pode distanciar uma da outra fica mais difícil de infecção de contaminação uma com a outra. Então me preocupa muito isso. E também uma ressonância para Santa Casa o terceiro pedido quarto pedido então levei quatro pedidos e ela já sinalizou que vai mandar essa verba para cá todos esses pedidos meus vão ser atendidos então quero agradecer muito a nossa deputada Marta Costa que é do nosso partido PSD também agradecer ao nosso pastor presidente José Giunco que é o presidente do campo de Itupã até Brauna então intercedeu também para que esses pedidos pudessem ser realizados e essa verba chegar à nossa cidade então é isso aí eu quero continuar trabalhando e fazendo um trabalho mais eficiente transparente possível senhor presidente questão de ordem consulta o vereador se ele quer mais tempo três minutos mais uns dois minutos dois minutos três minutos é regimental vossa excelência põe mais de três minutos é isso aí eu quero continuar aí buscando fazer um trabalho mais eficiente transparente possível buscando verbas tanto na esfera estadual quanto na federal e eu tenho certeza que esse dinheiro vai chegar na nossa cidade e o nosso prefeito Cayaoque vai construir escola creches ginásio de esportes e vai investir na área da saúde educação agricultura e projetos sociais então isso tudo isso acontecendo aumenta a minha responsabilidade para que eu venha trabalhar com os amigos e parceiros e com certeza o resultado é positivo e eu posso atender aí os meus amigos a população com dignidade transparência competência e compromisso com o povo de Tupã e principalmente com com lisura e espírito público então eu quero agradecer todas as pessoas aqui presentes senhores vereadores senhoras vereadoras e as pessoas aqui presentes que vão continuar trabalhando e colaborando para o crescimento e desenvolvimento da nossa querida estância turística de Tupã e que Deus dê a cada um de nós o merecido sucesso muito obrigado pela presença de todos vocês e que Deus abençoe a todos nós outra palavra senhor presidente solicita ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Paulo Henrique Andrade com a palavra vereador Paulo Henrique vossa excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra vereadores população que nos presidia aqui meu boa noite aqui em saldo novamente pessoal que vem aqui acompanhar a sessão camarada o que me traz aqui a gente estava esperando esse processo de cassação que está acontecendo contra a nossa pessoa estávamos esperando o resultado do parecer do relator da comissão de justiça comissão de ética que foi feita agora no dia 30 quarta-feira passada aonde a gente pôde junto com o nosso advogado acompanhar tudo aquilo que foi falado ali Claudinha tudo aquilo que foi exposto pelo próprio relator a gente questiona algumas coisas até mesmo porque a gente sabe que o plenário vai ser soberano e a gente tem muita fé em acreditar nas pessoas e principalmente na verdade o parecer a gente entende até e respeita acima de tudo temos que respeitar vivemos em uma casa de leis mas ele cita que a gente foi lá de forma voluntária reforma os mesmos mas depois até com a ajuda do próprio presidente que pede para a gente interceder ali sobre a discussão de duas pessoas eu acho que tem vereadoras aqui e acredito eu que tinha mulheres ali no dia e que se visse uma discussão entre um homem e uma mulher daquela ali acredito eu que intermediar isso seria fundamental até para apaziguar os ânimos e evitar uma discussão maior e se transformar até numa briga a gente questiona também que na própria questão do parecer foi falado que nós agredimos supostamente colocam supostamente até entendo porque não dá nem para comprovar nada porque a própria moradora ela não traz nenhum laudo que confirme isso ela não traz uma imagem um exame de imagem que comprove isso porque no inquérito policial o médico que dá a guia da Bursite o Paulo da farmácia a Claudia sabe que CID de Bursite não é dor de impacto é dor crônica que a pessoa tem com o tempo ela não traz o exame de ultrassom para comprovar que ela teve uma fratura ou alguma lesão grave ela traz ela fala que o médico dela o Cauano atestou para ela mas ela não traz nada do Celso Cauano ela não traz uma testemunha como chave até para concordar com aquilo que ela fala em nenhum momento eu impedir que ela saísse dessa câmara a todo momento eu sempre pedi e quem estava ali atrás havia outros vereadores que presenciaram em nenhum momento eu dirijo a ela com palavras rudes grosseiras ou intimidando ela sempre pedindo para que ela acalmasse e parasse com a discussão com o Matheus ela faz o boletim de ocorrência dez dias após e ela transita por vários lugares até por essa casa e ela não consegue fazer o boletim de ocorrência dela porque ela tinha muita dor e a hora que ela faz o boletim de ocorrência vereadores ela não faz o corpo de delito quando você tem uma agressão entre pessoas o natural é você fazer um corpo de delito até para você comprovar aquilo que você está dizendo porque senão fica uma coisa meio vaga esse inquérito foi investigado pelo delegado pelo promotor pela justiça Claudinha aonde foi comprovado que nós não fizemos nada já usei essa tribuna semana passada e para todo mundo que vem aqui sou sempre categórico não vamos xingar os vereadores quem já me acompanhou lá na Morada do Sol o dia que eu fui lá naquela primeira vez que a gente teve aquela manifestação sempre disse temos que trazer os vereadores e me assusta eu tenho pouco tempo me assusta porque lá atrás quando o Luiz Alves quebrou meu nariz aqui nessa casa Claudinha tinha testemunha tinha exame de radiotomografia tinha laudo do ML tinha laudo do Otorrino que confirmou tinha um inquérito aberto nós ganhamos e essa casa usou um rito que nem era da casa da época para dar uma divertência e até me assusta porque o próprio vereador Ribeirão fazia parte dessa comissão e me dava essa tranquilidade porque ele sendo parte também dessa comissão de ética talvez teria o mesmo ideal porque a partir do momento que eu vou apartar uma briga agora sou condenado imagina quando o cara quebra o meu nariz tomou uma advertência só fui apartar uma briga entendo que vai ter coerência mas eu quero acreditar gente eu quero ter fé e quero acreditar nos vereadores que eu já conversei com alguns e falar que o que nós estamos fazendo aqui vai ficar eterno e Deus está vendo solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereadora Cláudia Aparecida da Silva com a palavra vereadora Claudinha Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra boa noite senhor vereadores boa noite senhor vereadores membros da mesa boa noite público de casa aos convidados senhor presidente eu por favor aumenta um pouquinho o som da Cláudia Cláudia volta depois tá bom sem problema solicita ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Alexandre combate com a palavra vereador Alexandre combate vossa excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra senhor presidente senhor presidente nobres vereadoras nobres vereadores ocupamos a tribuna na noite de hoje para falar de importantes as audiências que cumprimos em Brasília na semana passada eu gostaria que fosse passado um vídeo algumas fotos durante a minha fala onde nós lideramos uma comitiva de representantes da Unesp de São Paulo e de Tupã e onde aí nós destacamos essa presença do José Afonso Carrijo representando o reitor da Unesp é Pascal Barretti doutor Estevam é Quimpara o pró-reitor diretor do campus é de Tupã Pedro é Cataneu e o professor é Danilo Florentino é Pereira é também de Tupã nós cumprimos primeiramente essa audiência com o senador Marcos Pontes no Senado é Federal e em seguida do gabinete é deputado 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 nós pedimos pelo Unesp é de Tupã onde é prometeram juntos é destinar a se através do Ministério da Educação é mais verbas para Tupã já no orçamento de 2024 nós destacamos a sua importância a se da Unesp em Tupã no estado de São Paulo seja a se através da qualidade do ensino ou seja a se através de incontáveis as parcerias de pesquisa que assim garantem a implementação de novas tecnologias como é o caso a se da Unesp e a de Tupã esse é o primeiro assunto que é onde nós falamos sobre educação agora eu queria falar sobre saúde que também nós representamos para o senador Marcos Pontes e a se deputada federal Luiz Carlos Mota demandas relacionadas a se da saúde sendo é que propostas já estão cadastradas juntas da saúde onde aqui eu também destaco o trabalho do doutor Miguel de Marque e toda a sua equipe e essas propostas atendem a portaria número 5 é 4 4 é do ministério da saúde que foi publicada no dia 3 de maio a se deste ano que define recursos aí de 3 bilhões para o SUS e nós pedimos aí dentre várias propostas é mais atenção especial a duas delas onde nós levamos pessoalmente para o senador e o deputado federal Luiz Carlos Mota 688.536 reais para equipar é todos os postos é de saúde é de Tupan os mobiliários e equipamentos e mais 2 milhões 499 mil 986 centavos para a reforma da UPA ou seja um total de quase 3 milhões e 200 mil reais frisando que já estão já estão cadastradas é da saúde e já estão aí em mãos do Mota e do senador e finalizar que os dois parlamentares aí se comprometeram a se empenhar para liberar esses recursos então aí senhor presidente nós retornamos a ser otimista é de Brasília sendo que saúde e educação são duas importantes áreas vitais e fundamentais e é com certeza terá um impacto muito grande em nosso município e mais uma vez só para encerrar gostaria aqui de destacar o alinhamento do senador Marcos Pontes com o Luiz Carlos Mota os dois são do PL do meu partido aí eu queria que se destacar esse alinhamento aí que eu tenho certeza que é muitas conquistas então senhor presidente mais um minuto é regimental você se expõe mais de um minuto tá então aqui é só falar desse desse alinhamento do Mota e do senador nós ficamos aí o dia todo com eles assim Brasília em três meses é o segundo encontro que eu tenho em Brasília com o senador Marcos Pontes e com a deputada federal Luiz Carlos Mota isso aí me deixa é muito gratificante são do PL eu tenho certeza aí que muito em breve nós teremos aí a espera do PAN obrigado solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito não há mais vereadores inscritos senhor presidente não havendo mais vereadores inscritos declaro encerrado os expedientes iniciamos a ordem do dia solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta primeiro projeto constante na pauta é o projeto de lei complementar 2223 de autoria do prefeito municipal autoriza o município a receber por doação condicional de loteamento do prologamento do parque universitário para implementação de estação elevatória do sistema de abastecimento de água do município e da outras providências em primeira discussão projeto lei número complementar número 20 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos segundo projeto também de autoria de autoria do prefeito municipal projeto de lei 47 23 autoriza o poder executivo municipal a afirmar convênio com o serviço federal de processamento de dados e da outras providências em primeira discussão projeto lei número 47 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos iniciativa do poder executivo do prefeito municipal projeto de lei 48 de 2023 autoriza abertura de crédito adicional especial de 192 mil 469 reais para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem nos meses de maio a agosto com recursos repassados pelo ministério de estado da saúde e da outras providências em primeira discussão projeto lei número 48 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos não havendo mais expedientes a cena analisada na ordem do dia declaro as mesmas encerradas e iniciamos a explicação pessoal solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito então por esse momento não inscrito senhor presidente ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluído as votações do projeto lei complementar da pauta nos termos artigos 157 do regimento interno convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta para apreciarmos em segunda discussão o projeto lei número complementar 20 barra 2023 e o projeto lei número 47 e 48 de 2023 louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus damos início a presente sessão extraordinária peço aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que coloca a presença no tablet convido o vereador Tutu para fazer leitura do versículo da bíblia sagrada senhor presidente membros da mesa vereadores vereadoras população que nos acompanha através das galerias através do portal mais tupã também da tv câmara a tv serviço da população farei uma citação bíblica no livro de timóteo segundo timóteo capítulo 2 versículo 15 procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem medo de se envergonhar e que maneja corretamente a palavra a palavra do senhor solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta lucas o primeiro projeto é o projeto de lei complementar 20 2223 autoriza o município recebendo por doação condicional de loteamento para implantação de sistema elevatório de sistema de abastecimento de água do município de tupã e da outras providências autoria prefeito municipal em segunda discussão projeto lei número complementar 20 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos projeto de lei 47 2023 de autoria do prefeito municipal autoriza o poder executivo municipal afirmar convênio com o serviço federal de processamento de dados e da outras providências em segunda discussão projeto lei número 47 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos projeto de lei 48 2023 também de autoria do prefeito municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial de 192 mil 469 reais para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem nos meses de maio a agosto com recursos repassados pelo ministério de estado da saúde e da outras providências em segunda discussão projeto de lei número 48 barra 2023 de autoria do prefeito municipal ninguém querendo discutir colocamos em votação e os que forem favorável permaneça como estão aprovado por todos concluído as votações que constavam na pauta renovamos o nosso agradecimento a deus e por sua constante proteção e aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração e ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos bem como através da tv câmera e à internet e damos por encerrado a sessão extraordinária louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado que deus abençoe e ilumine nossa cidade boa semana a todos que deus abençoe a todos a todos a todos que deus abençoe a todos a todos a todos a todos a todos a todos a todos